O que é a opção do não? É uma opção que constrói na sociedade que aposta no coletivo, que aposta nas inscrições. Primeira informação de dentro do Ibope, pode ser que esteja errada, pode ser que não seja, etc, etc, etc. 49 a 46 para eles. Eu matei, matei para defender talvez você, para defender a tua família e a sociedade. Em meu nome não. Em meu nome não, mas agindo em nome do Estado. Em nome do Estado, Dê. América 9 e 8. Até que foi foda. Até acho que foi o pior. Pior do que domingo que vem, talvez. Foi conviver com a possibilidade do não real. Por exemplo, o Alberto Fraga ali, ele falou sobre a ONG Soda Paz, que teria recebido o dinheiro da Fóra. Agora, o que a Fóra iria ganhar proibindo as armas? Agora, ele é bancado pelas armas de fogo. Eu chamo, eu tenho arma, eu tenho arma legal, eu tenho arma legal. E quando a minha filha for estuprada, porque você está tirando o meu direito de defesa, eu te chamo lá para você fazer palhaçadinha para o estuprador. Quem sabe ele dá risadinha de você? Babaca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.